A CIDADE NO BRASIL Desde o dia em que você se foi Eu não consigo mais dormir Eu não consigo te esquecer Tá faltando alguma coisa em mim Porque uma parte está aqui E a outra ficou com você Um pedaço do meu coração Na estrada ficou E o vento levou Não me deixe nessa solidão Você não sabe o que você é para mim Volta Estou tão sozinho Se for preciso eu largo tudo E vou te amar Chega de rolar na cama Não quero mais o travesseiro em seu lugar Volta Volta Estou tão sozinho Se for preciso eu largo tudo E vou te amar Chega de rolar na cama Não quero mais o travesseiro em seu lugar Este é o dia em que você se foi Eu não consigo mais dormir Eu não consigo mais dormir Eu não consigo te esquecer Eu não consigo mais Eu não consigo mais Eu não consigo mais Você não sabe o que você é para mim Você não sabe o que você é para mim Estou tão sozinho Estou tão sozinho Se for preciso eu largo tudo E vou te amar E a outra ficou E a outra ficou E a outra ficou E a outra ficou Maravilha Não quero mais o travesseiro em seu lugar Uh! Hey! Uh! Hey! Hey! Eu não vou te deixar, eu quero é mais te amar E ter você pra sempre do meu lado Não dá mais pra ficar longe de você assim Amor, amor A distância entre nós dois está muito ruim Por favor, liga pra mim Eu não vou te deixar, eu quero é mais te amar E ter você pra sempre do meu lado Tudo que eu sempre quis Foi te fazer feliz E ser pra sempre o seu namorado Volta Fica pra sempre do meu lado Que ainda sou Aquele homem apaixonado Que te perdeu E hoje reconheceu Que o erro foi só o meu Volta Fica pra sempre do meu lado Fica pra sempre do meu lado Que ainda sou Aquele homem apaixonado Que te perdeu E hoje reconheceu Que o erro foi só o meu Eu amo Eu amo Fica pra sempre do meu amor A distância entre nós dois está muito ruim E o seu namorado E o seu namorado Aquele homem apaixonado Aquele homem apaixonado Aquele homem apaixonado Que te perdeu Anjo azul Eu amei Eu amei Mas não vou Procurar esse amor Chega de me entregar A quem Não merece nem mais O meu sorriso Eu amei Mas não tive O mesmo amor Que eu te dei Vou sair por aí E andar Vou gritar Que estou livre E não sou mais de ninguém Não sou de ninguém Pois me libertei Coragem eu criei Não ligo mais pra o amor Não sou de ninguém Vou ficar também Pois com o começo Não quero Com nenhum outro amor E só Beijar Sem me apegar A ninguém Eu amei Mas não tive O mesmo amor Que eu te dei Vou sair por aí Vou gritar Que estou livre E não sou mais de ninguém Não sou de ninguém Pois me libertei Coragem eu criei Não ligo mais pra o amor Não ligo mais pra o amor Não sou de ninguém Vou ficar também Pois com o começo Não quero Com nenhum outro amor E só beijar Sem me apegar Sem me apegar A ninguém Não sou de ninguém Não sou de ninguém Vou ficar também Vou ficar também Pois com o começo Não quero Com nenhum outro amor E só beijar Chega de sofrer calado Cansei de ser enganado Preciso desabafar E é melhor me escutar Sempre me senti sozinho Sem amor Sem amor e sem carinho Nunca me deu atenção Não responda a razão Já sei Quis me poupar Não quis falar Que tenho outro alguém No meu lugar Por qual motivo Eu não sei Mas quero saber Cara, cara, cara Agora você tem que me encarar Eu sei que já Querido embora Que não quer mais conversar Se é difícil me dizer O que fez ou quis fazer Não vale nada Me envolver com a pessoa Errada Sempre me senti sozinho Sem amor e sem carinho Nunca me deu atenção Nunca me deu atenção Não responda a razão Já sei Quis me poupar Não quis falar Que tenho outro alguém No meu lugar Por qual motivo Eu não sei Mas quero saber Mas quero saber Cara, cara Agora você tem que me encarar Eu sei que já Querido embora Que não quer mais conversar Se é difícil me dizer Se é difícil me dizer O que fez ou quis fazer Não vale nada Me envolver com a pessoa Errada Cara, cara Agora você tem que me encarar Eu sei que já Querido embora Que não quer mais conversar Que não quer mais conversar Se é difícil me dizer O que fez ou quis fazer Não vale nada Nada Me envolver com a pessoa Errada Não vale nada Não vale nada Me envolver com a pessoa Errada Não vale nada Grandinha Arranhosa Grandinha Arranhosa Eu não sei porquê Procuro um caminho Mas não consigo ver Onde ela está Passa o tempo E não dá mais Pra viver com esse destino Quero acordar Só quero saber Saber onde vou Procurar por você Ela me deixou sozinho Eu não sei mais O que vou fazer Morrer de amor por você Morrer de amor por você Eu não vou mais sonhar Pra viver Vou morrer de amor por você Morrer de amor por você Eu não sei porquê Eu não sei porquê Procuro um caminho Mas não consigo ver Onde ela está Passa o tempo E não dá mais Pra viver com esse destino Pra viver com esse destino Não quero acordar Só quero saber Saber onde vou Procurar por você Morrer de amor por você Eu não sei mais o que vou fazer Eu não vou mais sonhar pra viver Eu vou morrer de amor por você 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 Hoje eu lembrei Por onde está Forró, anjo azul Hoje eu lembrei Pensei, gostei de tudo entre nós És o meu sol, meu céu Mas nada mais me faz sorrir Hoje eu lembrei Por onde está Por onde está Eu vou morrer de amor por você Eu vou morrer de amor Eu vou morrer de amor Gosto de amor por você Eu vou morrer de amor Eu vou morrer de amor por você E assim Eu vou sofrer Eu vou sofrer Eu vou morrer de amor Fica comigo 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 Faça o que puder, você não deu valor E agora que você perdeu e eu me libertei dessa dor Não me diga que você se arrependeu do que me fez Eu já procurei você pra me explicar Mas você não quis nem me ouvir Você nem quis mais saber Ninguém quis saber Nos braços desse alguém você não vai ter o que eu dei a vida inteira Pense bem Estou aqui pra te pedir o teu perdão Agora é tarde, não tem mais jeito Perdeu seu tempo, não vou perdoar você Estou em outra, não me procure Acho melhor você nem procurar saber Agora é tarde, não tem mais jeito Perdeu seu tempo, não vou perdoar você Estou em outra, não me procure Acho melhor você nem procurar saber De mim Eu já procurei você pra me explicar Mas você não quis nem me ouvir Você nem quis mais saber Você nem quis saber Você nem quis saber Ninguém quis saber Nos braços desse alguém você não vai ter o que eu dei a vida inteira Pense bem Estou aqui pra te pedir o teu perdão Agora é tarde, não vou perdoar você Perdeu seu tempo, não vou perdoar você Estou em outra, não me procure Acho melhor você nem procurar Acho melhor você nem procurar saber Hoje eu sei que não sou mais feliz Eu não sei viver sem aquele amor E ando sozinho Sem saber aonde ir Chamo seu nome Chamo seu nome Mas ela não ouve Não vou fugir de mim Só vou amar até o fim Isso é imortal O meu amor Então recomece Pensar um pouco mais Então vamos viver Um sonho a mais Eu só quero você E não vou querer ninguém jamais Isso é imortal Hoje eu sei que não sou mais feliz Mas sou mais feliz Eu não sei viver sem aquele amor E ando sozinho Sem saber aonde ir Chamo seu nome Mas ela não ouvi Não vou fugir de mim Só vou amar até o fim E isso é imortal O meu amor Então recomece Pensar um pouco mais Então vamos viver Um sonho a mais Eu só quero você E não vou querer ninguém jamais Isso é imortal O meu amor Isso é imortal O meu amor Então recomece Então recomece Pensar um pouco mais Então vamos viver Um sonho a mais Eu só quero você E não vou querer ninguém jamais Isso é imortal O meu amor Então recomece Então recomece Pensar um pouco mais Então vamos viver Um sonho a mais Eu só quero você Não vou querer ninguém jamais Isso é imortal Isso é imortal Estou vencer Estou mudando Pronto pra ter você Estou volando um jeito novo Que possa te trazer de novo Pra onde você disse Nunca mais pisar Por hipnose ou sequestrada Na boa ou forçando a barra Qual é o plano pra me conquistar? Eu já te rastrei Eu já te rastrei pelo radar Não vai me surpreender Já sei me defender Deixa eu te abraçar Depois te dizer Que amor igual ao meu Não vai ter É tolice tentar me esquecer Não tem conversa não Vou te buscar Te convencer Tô mudando Pronto pra ter você Só vou acreditar Se me provar Me convencer Que esse amor agora é pra valer E no seu coração me prender Eu já te rastrei pelo radar Não vai me surpreender Não vai me surpreender Já sei me defender Deixa eu te abraçar Depois te dizer Que amor igual ao meu Não vai ter É tolice tentar me esquecer Não tem conversa não Vou te buscar Te convencer Tô mudando Pronto pra ter você Só vou acreditar Se me provar Me convencer Que esse amor agora é pra valer E no seu coração me prender Não tem conversa não Vou te buscar Te convencer Tô mudando Pronto pra ter você Só vou acreditar Se me provar Me convencer Me convencer Me convencer Que esse amor agora é pra valer E no seu coração me prender Não tem conversa não Vou te buscar Te convencer Tô mudando Tô mudando Pronto pra ter você Tô mudando Só vou acreditar Se me provar Me convencer Que esse amor agora é pra valer E no seu coração me prender Gatinha manhosa Tô mudando Tô mudando Tô mudando Tô mudando Pra não morrer Pra não morrer Pra não morrer de amor Só eu sei Tudo que eu passei Aquele amor que prometeu Nunca vai existir E dessa vez Não vou voltar atrás Já tenho alguém aqui É melhor não me procurar É melhor não me procurar Você morreu pra mim Não sei por que você tá me tratando assim A nossa história não pode chegar ao fim Vou procurar o meu amor Eu vou correr pra te buscar Espere um pouco aí Quando você chegar Eu vou te buscar Não vou falar com você Não vou te receber Me perdoe amor Quando você chegar Eu nem vou me despedir Vou sair por aí Eu vou te ouvir Gatinha manhosa Não sei por que você tá me tratando assim A nossa história não pode chegar ao fim Vou procurar o meu amor Eu vou correr pra te buscar Espere um pouco aí Quando você chegar Eu vou te buscar Não vou falar com você Não vou te receber Me perdoe amor Quando você chegar Vou amar você Se eu nem vou me despedir Vou sair por aí Me perdoe amor Quando você chegar Eu vou te buscar Não vou falar com você Não vou te receber Me perdoe amor Quando você chegar Eu vou te amar Eu nem vou me despedir Vou sair por aí Quando você chegar Eu vou te buscar Não vou falar com você Não vou te receber Calcinha preta Não, não me deixe agora Porque existe amor Não agora amor Meu amor Se está longe Se está longe 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 Eu vou te buscar Te buscar Te peço aflito E não quero um dia Te perder Eu sei Estou sofrendo Também sei Que ninguém vai resolver Algumas vezes Penso e tento te esquecer Mas eu te quero Por que eu amo Porque eu amo você São tantas histórias Que o povo fala pra mim Que a noite lá fora Encontro você Não, não me deixe agora Por que eu amo Este amor Não agora amor Meu amor Se está longe Longe Eu vou te buscar Te buscar Calcinha Preta, volume 9 Algumas vezes penso e tento te esquecer Mas eu te quero Porque eu amo você Não, não me deixe agora Porque existe amor Não agora, amor, meu amor Se está longe, longe Eu vou te buscar Não, não me deixe agora Porque existe amor Não agora, amor, meu amor Se está longe, longe Eu vou te buscar Te buscar Oh! Me pega, me ama Me rasga, me arranha Me mata de beijo E me chama de bem Te quero de novo Pode alma limpa Me leva pra cama E me faz teu refém O que? Oh! Uh! Não diga que você sente saudade Do meu corpo Do meu corpo me achamar Eu sei Mais uma vez Mais uma vez Estou Fluminando o cheiro Eu refém Eu refém Eu refém Eu refém Do meu coração Do meu corpo me acham Não deixe que se apague Essa nossa paixão Nós precisamos Nós precisamos de novo Quero ouvir vocês cantar Cheez! Estou minando o cheiro De carinho Estou a flor da pele explodindo Doido pra reinar Em seu colchão Simbora! Me pega, me ama Me rasga, me arranha Me mata de beijo E me chama de bem Te quero de novo Pode alma limpa Me leva pra cama E me faz teu refém Me ama Me rasga, me arranha Me mata de beijo E me chama Ei! Te quero de novo Onde? É É Teu refém Teu refém Anjo azul Você é curva perigosa Na estrada Você não vale Nada Se é assim que você quer Então vai ter Um jogo aberto Eu não tenho nada pra esconder Que você foi sempre o grande amor Da minha vida Mas é você que mentiu E pela última vez Você bota na sua cabeça Que eu já deixei de te amar Quando você me traiu E destruiu nosso amor Você deixou meu coração partido Mas você deve ter se divertido Então vá Vá procurar seu lugar Mas o meu erro foi pensar que um dia O meu carinho você merecia Então vá Vá procurar seu lugar Você não merece Você não merece as flores que eu te dei Você não merece os sonhos que eu sonhei Você é curva perigosa Você não merece os sonhos que eu sonhei Você não merece os sonhos que eu sonhei Mas é você que mentiu E pela última vez Você bota na sua cabeça Que eu já deixei de te amar Quando você me traiu E destruiu nosso amor Você deixou meu coração partido Mas você deve ter se divertido Então vá Vá procurar seu lugar Mas o meu erro foi pensar que um dia O meu carinho você merecia Então vá Vá procurar seu lugar Você não merece as flores que eu te dei Você não merece os sonhos que eu sonhei Você é curva perigosa na estrada Você não vale nada Você não vale nada Você não merece os sonhos que eu sonhei Você não merece os sonhos que eu sonhei Você não merece os sonhos que eu sonhei Please don't go Please don't go Tranque essa porta Me abraça outra vez E me diz que sou o teu amor Gatinha agonhosa E sou o teu amor Fica E espera Pra que fugir assim O que acontecer Fala Briga comigo Diz qualquer coisa O motivo desse adeus Porque a saudade Mata A solidão Me sufoca Se dei mancada Se dei mancada Me perdoa Agora Fica Comigo Baby Não vai embora Please don't go Please don't go Tranque essa porta Me abraça outra vez E me diz que sou o teu amor Please don't go Please don't go Tranque essa porta Me abraça outra vez E me diz que sou o teu amor Que sou o teu amor Gatinha agonhosa Fica Espera Pra que fugir assim O que aconteceu Porque a saudade Porque a saudade Mata E a solidão Me sufoca Se dei mancada Me perdoa Agora Fica comigo Baby Não vai embora Please don't go Please don't go Please don't go Tranque essa porta Me abraça outra vez E me diz que sou o teu amor Please don't go Please don't go Tranque essa porta Me abraça outra vez E me diz que sou o teu amor Please don't go Te amo tanto Faz amor de novo comigo Você é tudo o que eu preciso Amor Eu preciso de você Calcinha preta Com o sete Seu coração Vai aprender O que é paixão Ah, sem você é uma loucura Eu fazia uma tortura Sem você não consigo dormir Meu amor Te amo tanto Vê se entende o meu plano Você foi feita só pra mim Hoje eu sei Minha vida sem você Não tem sentido Te amo tanto Te amo tanto É desse amor que eu preciso Volta correndo Não me deixe mais sofrer Te amo tanto Faz amor de novo comigo Você é tudo o que eu preciso Assim eu não consigo viver Assim eu não consigo viver Te amo tanto Quero ter você toda hora Me ame mas não vá embora Amor Eu preciso de você Calcinha preta Fogo 7 Hoje eu sei Minha vida sem você Não tem sentido Te amo tanto É desse amor que eu preciso Volta correndo Não me deixe mais sofrer Te amo tanto Faz amor de novo comigo Você é tudo o que eu preciso Assim eu não consigo viver Te amo tanto Te amo tanto Quero ter você toda hora Me ame mas não vá embora Amor Eu preciso de você Te amo tanto Você é tudo o que eu preciso Assim eu não consigo viver Te amo tanto Quero ter você toda hora Me ame, mas não vai embora Amor, eu preciso de você Troco dia e noite, vem Que estou sem ninguém E assim sigo louco e sem Ter você, meu bem Isso me faz ficar sem ninguém Sem ter outro alguém E te amar mais Hoje espero meu amor chegar Chegar Como a lua e o sol A lua e o sol Um amor tão infinito Que vive ao meu redor Como a lua e o sol A lua e o sol A lua e o sol Um sorriso mais lindo Preciso ao meu redor Como a lua e o sol Isso me faz ficar sem ninguém Sem ter outro alguém Como a lua e o sol Como a lua e o sol Como a lua e o sol E o amor Está dentro do peito Está dentro do peito Não esqueço jamais Como a lua e o sol A lua e o sol A lua e o sol E o sol Quantas vezes quis me envolver Mas tenho medo Quero provar Quero provar Calcinha preta Volume Tá escancarado Meu coração Louco pra viver Louco pra viver Uma paixão Entregar meu corpo De uma vez A você que amo tanto Teu olhar me faz querer Me entregar de corpo inteiro Fazer tudo com você Quero provar Quero provar Do teu veneno Embriagar do teu prazer Incendiar meu corpo inteiro Nessa loucura Que é você Vem me abraçar porque eu te amo Não deixe a noite amanhecer Corre pra mim Tô te esperando Meu coração Só quer você Quero provar Do teu veneno Embriagar Do teu prazer Incendiar meu corpo inteiro Nessa loucura que é você Vem me abraçar porque eu te amo Não deixe a noite amanhecer Corre pra mim, tô te esperando Meu coração só quer você Quero provar do teu veneno Embriagar do teu prazer Incendiar meu corpo inteiro Nessa loucura que é você Vem me abraçar porque eu te amo Não deixe a noite amanhecer Corre pra mim, tô te esperando Meu coração só quer você Quero provar do teu veneno Embriagar do teu prazer Incendiar meu corpo inteiro Nessa loucura que é você Vem me abraçar porque eu te amo Não deixe a noite amanhecer Corre pra mim, tô te esperando Meu coração só quer você Quero provar do teu veneno Embriagar do teu prazer Incendiar meu corpo inteiro Nessa loucura que é você Quero provar do teu veneno Embriagar do teu veneno Canto e amanhosa Os teus olhos posso ver Reflete o meu penar Pedindo pra mim, pedindo pra voltar Querendo o seu amor Querendo o seu amor Na imaginação Vivendo em uma prisão Ardendo de paixão Imploro o seu amor, imploro o seu amor Como prosseguir Preciso te encontrar E ter você pra mim, pedindo pra mim, pedindo pra mim Nos teus olhos posso ver Reflete o meu penar Pedindo pra mim, pedindo pra mim, pedindo pra mim, pedindo pra mim Pedindo pra mim, pedindo pra mim morre Semlived pra mim, pedindo pra mim, pedindo pra mim volarna E na imaginação Me vende lá prisão, ardendo de paixão Imploro o seu amor, imploro o seu amor E ver se euhnter, você não vou Espero ver você chegar, não deixe tudo acabar Eu quero ter você pra mim, vou te amar até o fim Gratinha Mariosa Os teus olhos posso ver, reflete o meu penar Pedindo pra voltar, querendo seu amor E na imaginação, vivendo em uma prisão Ardendo de paixão, imploro seu amor Viver sem ter você não vou, espero ver você chegar Não deixe tudo acabar, eu quero ter você pra mim Vou te amar até o fim E imploro seu amor Viver sem ter você não vou, espero ver você chegar Não deixe tudo acabar, eu quero ter você pra mim Vou te amar até o fim Vou te amar até o fim Olhando em seus olhos Indefeso fico em transe, hipnótico Tão vulnerável a esse amor Entrego a minha vida pra você Fazer o que quiser Em troca de nada Só por um beijo seu eu fico de graça A força desse amor me leva tão longe Está em seus braços É deitar sobre as nuvens E amanhecer Com seu olhar É mais do que prazer É mais do que paixão É o esplendor É o esplendor do amor do meu coração E amanhecer E te amar É viajar no azul Saber que somos um Saber que te amo 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 O que quiser, em troca de nada Só por um beijo seu eu fico de graça A força desse amor me leva tão longe Está em seus braços, é gritar sobre as nuvens E amanhecer Com seu olhar É mais do que prazer, é mais do que paixão É o esplendor do amor no meu coração E amanhecer E te amar É viajar no azul Saber que somos um Saber que te amo Amo, amo Saber que te amo